Semana passada, quando fiz a prévia de Zabit Magomed Sharipov vs. Jeremy Stephens, eu falei sobre o caso delicado do Stephens, que disse que chegou a cogitar o suicídio. Ele que tem dois filhos pequenos e é casado depois da derrota para José Aldo Jr. E como a gente tem uma percepção distorcida, que o lutador é de aço, que ele é super forte emocionalmente para aguentar toda a pressão de lutar perante um público muito grande, como ele ao mesmo tempo pode ser frágil, que ao perder para o maior campeão da história da categoria, pode chegar num low, no fundo do poço de uma forma tão pesada. E como ele pode ser às vezes frágil emocionalmente, pode ter uma autoestima baixa e até a própria imagem de lutador ajudar ele a combater esses problemas que podem vir desde a infância. Eu citei também o próprio caso do José Aldo Jr., que nunca nenhum outro lutador defendeu o cinturão da categoria até 66kg mais vezes do que ele, como ele chorou emocionado depois da vitória sobre o próprio Stephens e disse que chegou a duvidar de si próprio, disse até que achava que nunca mais seria capaz de vencer. E não tenho nenhuma dúvida também, por exemplo, que a decisão do Aldo de se aposentar do MMA com 31 anos sendo tão vitorioso e ainda podendo estar no seu auge físico e técnico tem a ver com aquela derrota de 13 segundos para o McGregor e, consequentemente, depois de não ter recebido a sua chance de tentar vingá-la. Um cara, quando é tão competitivo, ele não consegue lidar bem com o revés e com a derrota. Principalmente se ela for para um grande rival, um cara que te atiça, tira de você os instintos mais primitivos e ainda mais quando ela é traumática por nocaute e, no caso do Aldo, em 13 segundos. E agora a gente desemboca num caso, mais um caso delicado, que é o de Cody Garbrandt, que tem agora três derrotas por nocaute em sequência à última delas, sendo para o Pedrinho Moióis no UFC 235 do último sábado. Ele que foi nocauteado duas vezes por TJ de Lachó, seu arquirrival, um cara que era seu companheiro de treinos, um cara que, pelo que a gente escuta, ele batia nos treinos, tem até vídeo dele nocauteando o TJ de Lachó numa sessão de sparring e, além da frustração individual de ter perdido de forma brutal duas vezes para esse cara ter sido apagado, tem ainda a frustração coletiva de sua equipe odiar o TJ de Lachó, que abandonou a team alfameio para ir treinar com o Dwayne Ludwig. Para piorar, a rivalidade entre o de Lachó e o Garbrandt não encerrou depois dessas duas lutas. O de Lachó diz que ainda o odeia e diz que está feliz por ter terminado a sua carreira. Então, imagina um cara extremamente competitivo passar essas duas humilhações e ainda ter que escutar esse tipo de coisa. Tem, claro, ainda o fardo físico de três nocautes pesados em sequência. O Cody Garbrandt, que já havia sido nocauteado numa luta amadora de MMA e somado todos os anos de sparring que ele faz na academia, a gente sabe que quanto mais vezes você é nocauteado, mais suscetível você é a ser nocauteado novamente. Quanto mais danos você recebe, mais difícil fica uma recuperação. Muita gente cita Júnior Cigano depois de nove rounds, dez rounds com Caim Velasquez, a quantidade de castigo que ele sofreu e que ele nunca mais foi o mesmo Júnior Cigano. A gente pode falar do Renan Barão, que foi nocauteado duas vezes pelo próprio de Lachó e muita gente por aí diz que ele perdeu a alma, perdeu a áurea de lutador agressivo, confiante, com aquela autoestima que o Barão sempre teve para marchar para frente, que as duas derrotas por nocaute tiraram essa capacidade dele. O Barão hoje, como a gente sabe, é apenas sombra do lutador que já foi. Não é mais que ele não está lutando pelo cinturão ou não é mais um top. O Barão não está conseguindo vencer estreantes no UFC e parece claramente que não pertence ao maior evento de MMA do mundo. Será que toda essa cadeia de eventos negativos pode desenrolar com o Cody Garbrandt? Pode ser que sim e pode ser que não. O Júnior Cigano, depois das duas surras que levou do Caim Velasquez, recobrou a sua confiança e vai disputar com o Derek Lewis no próximo sábado. Agora, de repente, o posto de desafiante número um dos pesos pesados, ou seja, conseguiu voltar ao topo. Em relação ao Garbrandt, tem um indício ruim. Na luta contra o Pedro Munhoz, o primeiro golpe pesado que o Pedrinho acertou, que deu meio que um flashdown, ele bateu e voltou, ele entrou num modo de desespero, de trocar francamente, de ir para o tudo ou nada, pouquíssimo inteligente. E o Cody Garbrandt, que fez uma das atuações mais brilhantes da história do MMA, foi a que ele tomou o cinturão do Dominic Cruz, uma atuação basicamente perfeita. Parece hoje em dia ser outro lutador, um cara que fica cego pela raiva, um cara pouco inteligente, que vai para cima de qualquer maneira, não se importa com a defesa e contra um Pedro Munhoz inteiro, já tendo aterrissado um golpe pesado, foi uma vítima muito fácil, virou presa. Então você soma o cara, já de repente está com a capacidade de absorver golpes degradadas, com QI de luta baixo nos piores momentos e a fragilidade emocional e a gente não tem um futuro bom para o Cody Garbrandt. Eu acho que a sequência vai depender de como o UFC vai gerir esse seu ativo. Será que eles vão botar ele com outro cara? Se botarem o Cody Garbrandt agora, por exemplo, contra o John Linnick, ele é capaz de realmente ir para a Nárnia e nunca mais voltar. Por exemplo, o Renan Barão, depois da segunda derrota para o Tidei de Lachó, resolveu subir de categoria e o UFC, em vez de gerir ele, botar com um cara de repente vencível para ele recobrar a confiança, botou ele com o Jeremy Stephens, que é um dos caras mais duros da categoria de cima, bate pesado, não cai, e aí o Barão teve outro revés e aí deu a lambança do que deu. Apesar do Garbrandt ter mostrado aí não estar tão abalado, disse que inclusive nem aceitou muito bem a derrota, e disse que foi uma cabeçada do Pedro Munhoz que definiu a luta, que foi responsável pelo primeiro knockdown, e disse que ia matar ou ser morto, e disse que vai para a próxima, que vai se recuperar, vai, como eu disse, depender do que o UFC vai fazer com ele. Vão dar o Peter Yan na próxima rodada? O John Linnick? Porque aí, meu amigo, é violência demais para um cara que já está abatido. E essa categoria é extremamente complicada também, porque não tem rodada fácil. Rafael Assunção vem de derrota, Jimmy Rivera, a mesma coisa, não tem muita carninha para ele petiscar ali no top 15. Não gosto de contar ninguém fora e aprendi a fazer melhor do que isso no MMA, mas sendo muito sincero, não está com cara boa. São pouquíssimos caras fortes mentalmente o suficiente para ir até o quase precipício, ou chegar ao precipício, quicar e voltar tudo de novo. Torço para que seja o caso de Garbrandt, mas não estou muito confiante. E vocês, acham que Garbrandt consegue se recuperar? Acham que ele pode ser mais o cigano do que o Renan Barão, por exemplo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Estamos chegando a 100 mil inscritos e vai ter quadro novo e também vou melhorar a estrutura aqui das lives no canal. Então se inscrevam, avisem aos seus amigos aí que gostam de MMA para se inscrever também e sigam a gente no Instagram, o link é o primeiro aqui na descrição. Grande abraço, meus amigos, e até a próxima.